PDT. Senhor presidente, em Minas Gerais, 853 municípios, nesse momento, até 7 horas da manhã, somente 59 têm uma delegacia da Polícia Civil aberta. E a justificativa que foi apresentada para esse requerimento é de que o policial militar não serve nem para preservar local de crime. Mas em Minas Gerais, nesse momento, não tem nenhum policial civil na rua, não tem nenhum policial federal na rua. Quem está na rua é policial militar. Portanto, se não tivéssemos razões de ordem da importância do projeto para ser contra, seríamos contra pela argumentação apresentada para o projeto. É um absurdo dizer, nessa casa, com a responsabilidade que as polícias militares e os policiais militares têm, na segurança pública, dizer que o policial militar não serve nem para preservar local de crime. O PDT vota não. PC do Meio Orlando.